Se você é um fã de Nanatsu no Taizai, você provavelmente vai gostar dessa notícia aí desse vídeo. Nanatsu no Taizai tem aí seus problemas, alguns maiores que os outros, mas acho que muita gente gosta desse anime, né cara? E pra felicidade de muitos, em breve vai estar lançando um novo jogo de Nanatsu no Taizai. Ainda não foi confirmada a data oficial de lançamento, mas eu chuto que até o meio desse ano esse jogo tá aí no ar pra estar jogando ele. Esse jogo aí tá muito da hora e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E já comenta aí Meliodas pro seu comentário aparecer no próximo vídeo, igual todas as pessoas que aparecerão nesse instante. No vídeo de hoje eu vou estar basicamente mostrando pra vocês um dos jogos mais aguardados aqui de Nanatsu no Taizai. E mano, acho que vocês talvez até conheçam basicamente o Hollywood Sheep do Alphirex, beleza? Já tem vários youtubers gravando vídeo sobre ele, eu resolvi gravar também porque parece que o lançamento dele tá bem próximo. Então eu decidi gravar um vídeo também pra ripar mais ainda esse jogo aqui no Brasil, cara. Porque mano, eu quero muito ver esse jogo aí com pelo menos 100 mil players, velho. Na moral, tipo, mano, se não tiver 100 mil players, velho, eu vou tiltar, mano, na moral, velho. Aí beleza, eu vou estar vendo alguns trailers, algumas coisas aqui que tem do jogo dele, né, velho. E cara, tem vários vídeos aqui no canal dele. Eu acho que o Alphirex, se eu não me engano, ele é o dono verdadeiro do jogo, é o dono principal, não sei, também não me importa. E vamos estar vendo aqui, cara. O cara tá dando uma olhadinha em alguns vídeos aqui pra ver o que tem aqui, né, cara? Do jogo em si, mano. Cara, vamos lá, aqui parece que ele já começa a mostrar alguma jogabilidade. Por incrível que pareça, eu ainda não vi muito sobre esse jogo, cara. Eu vi bem básico nele, na verdade, cara. Parece também que eles não tão dando tester pra ninguém, o que eu acho bem legal, cara. Eu acho muito pai esse negócio de ficar dando tester pros outros, tá ligado, mano? Porque, tipo, quem não tem um... Quem tem canal pequeno, não consegue ter chance de gravar esse jogo, tá ligado? Aí os caras que teve tester no jogo, já chega no lançamento sabendo de tudo, com os vídeos tudo gravadinho. Esse pá até é editado já pra postar, tá ligado? Se já não tiver pado num canal privado, mano. Então eu acho isso muita sacanagem, tá ligado, mano? Mas beleza, ó. Nossa, já vi que tem um monte de arma ali no jogo, né? Quando será que esse negócio na skin dele é do jogo ou é da skin dele mesmo, cara? Porque se for do jogo, mano... Cara, só vai deixar o jogo mais incrível ainda, né, velho? Isso aí é louco. Ó, ele vai usar alguma skill agora. É skill que fala ou tem algum nome pra dar das habilidades na nossa Nantaisai? Eu acho que é... É, mano. Eu acho que é... Eu acho que não, né, cara? Acho que não. Tá, ele tá usando alguma habilidade de fogo agora, né? Ou é de gelo? Eu não entendi muito bem. Ó, agora parece que ele usou alguma skillzinha aqui de fogo, ó. Caraca, dá espada isso aí, né, mano? Essa espada eu tenho quase certeza que não tem no anime. Mas tá bom. É até interessante, na verdade, o jogo que não fica só focando nas coisas do anime, né, velho? Porque, mano... Nossa, olha esse menu aqui. Calma aí, velho. Nossa, calma aí. Deixa eu ver de novo isso aqui, ó. Inventário, caráter, conquistas, mapa, comida, quests. Nossa, é bem diferenciadão, né, velho? Também tem uma pá de negocinho lá em cima. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tem armadura. Ó, calma aí. Deixa eu voltar aqui, rapaziada, ó. Tem espada, armadura. Pelo jeito, tem manto. Tem uma luz ali. Tem comida. Tem... Mais algumas coisas ali que eu não sei identificar o que é também. Caraca, mano. Parece que tem ali um negócio de uma asa ali também. Não sei se é uma asa isso aqui, ó. Isso aqui parece uma asa de anjo, cara. Não sei vocês, mas tá parecendo uma asa de anjo, não sei. Talvez seja alguma coisa de raça, talvez. Não, não sei. Vamos ver. Ele vai mostrar outra espada agora, né, cara? Ele tá fazendo um showcase das... Das armas... Nossa. Das armas do jogo, né, cara? Tem até posição padrão ali, bem feitinho. Tem movimentação, mano. Cara, joga assim que vai pra frente, rapaziada. Joga assim que dá graça jogar, tá ligado? Tipo, jogo bem trabalhadinho, mano. Tá, vamos lá, meu caro. Mostra a skill pra nós aí. Ó, aqui ele vai usar alguma coisa. Será que é da espada, cara? Ó, ele usou alguma coisinha aqui, ó. Mas eu não sei se é da espada. Ó, isso aqui acho que ele tá carregando a mana, né, cara? Esse negocinho azul, eu tenho quase certeza que ele tá carregando energia, né? Ele vai mostrar outra espada agora aqui, mano. Nossa, mano. Dá uma raiva que esse cara não mostra muito bem as coisas pra ver, tá ligado? Ele é muito rápido, mano. Ele esquece que nós somos espectadores, mano. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui, cara. Tem um outro vídeo aqui que eu tava vendo esses dias que é bem mais específico, cara. Só que agora eu não sei qual é, velho. Ó, parece que aqui ele vai mostrar um pouco do mapa, né, cara? Deixa eu ver aqui, mano. Olha a skinzinha dele, mano. Será que isso aí é do jogo, velho? Nossa, se aí for do jogo, vai ser... Mano, incrível, cara. Ó, aqui ele tá mostrando o mapa, né, velho? Olha aí a Zazona, mano. Ó, eu falei, velho. Deve ser raça isso, mano. Deve ter clã demônio, clã de anjo, as fadas, gigante... É... Que mais? Que mais? Que mais? Tem mais clã, se eu não me engano. Tem mais clã, né? Tem, tem, tem. Tem o mano também, né? Deve ter mais clã também. Deve ter clã de anão aí, mano. Clã de anão, tá ligado? Tá, mano. Mostra o mapa pra nós aí, meu filho. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Esse cara enrola muito, velho, pra mostrar as coisas. Nossa, olha esse machadão aqui, mano. Olha esse machadex, mano. Isso é louco, mano. Os padrões de jogo do... Mano, os padrões de jogo hoje em dia tá muito diferente, né, cara? Quem jogou dois aninhos atrás tá ligado como era tudo diferente de hoje, mano. Caraca, velho. Olha isso, mano. O Roblox aumentou muito seu padrão. Nossa, olha essa animação, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai falar que um negócio desse não tá lindo, mano. Ainda mais um joguinho de Nanatsu no Taizai, cara. Tipo, quase não tem jogo de Nanatsu no Roblox, mano. Chega da raiva, cara. Tipo, não é um anime tão hypado, né, velho? Tipo, ninguém quer lançar jogo dele, velho. Tá, ele acho que não vai mostrar muita coisa do mapa, não. Até porque... Mas, ó, tem aqui uma coisa aqui pra Drento. Bacana, bacana. Tá, rapaziada. Entrei em outro vídeo aqui pra ver como é que vai ser o HUD do jogo aqui, ó. Bem HUDizada no estilo do... Do Shindolife, eu acho, né, mano? Ó, vai ter o RPG. Ó, a fadona ali, mano. Eu falei, vai ter clã das fadas, mano. Vai ter clãs aí também, velho. Não é possível, não. Ó, comunidade. Dá uma pulada aqui, né, rapaziada? Senão o vídeo vai ficar aqui meia hora que não vai ficar fazendo esse vídeo aqui, mano. Tá maluco, não? Race Spin, Magic Spin, Style Spin. Tá, Style provavelmente... Não sei o que é. Caraca, mano. Pra girar magia, eu vou precisar de Robux, mano. Não. Não, por favor. Me diga que esses negocinhos pra girar magia conseguem jogando, mano. Não é possível, não. Não, mano. Eu tô louco, não. Eu tô louco, não. Não é possível, não, cara. Ó, tem várias magias ali, ó. Infinidade, Race Gigante. É, falei que tem raça, mano. Nossa, mas ele não quer dar spoiler, né, mano? Caraca, velho. Ó, ele virou um gigante aqui agora. Ó, aqui ele tá mostrando o menu de customização. Tá, mano. Eu não gostei muito do menu de customizar, não, cara. Tá bonitinho e tal, mas podia mostrar um preview dos cabelos, das coisas assim, pra você ter uma noção do que você vai estar usando, em vez de ter que ficar clicando um por um, tá ligado? Tem vários jogos que tem essa opção e eu acho muito bacana. Mas eles não vão ter aqui, o que é bem triste, né, mano? Ó, tem bem uns cabelos, bem parecidão com o do anime, né, velho? O boneco, assim, tá bem parecidão com o do anime também, né, velho? Por mais que seja meio quadradão, assim, ainda tá bem parecidão com o de Natsun Taizai. E tá tudo muito bonito, né, velho? Tipo, tá seguindo meio que um cartoon 2D, ao mesmo tempo 3D também, né, velho? Vocês tão vendo aquele fiozinho ali a 2D? Mas o cabelo em si é 3D, tá ligado? Nossa, mano, que bacana, velho. Ó, aqui vai ter várias roupas aqui que se mexem também, ó. Caraca, mano. Esse jogo aqui vai ser incrível, mano. Ó, dá pra você comprar as roupas pelo jeito também, né? Mano, vai ser disparado do melhor jogo de Natsun Taizai por pelo menos uns 3 anos aí, velho. Agora é só esperar ele lançar, né, mano? Ó, ele vai gerar magia de novo, ó. Cristal... O que que é Brawler, cara? Aquele style espinha, eu ainda não sei o que que é. Ó, inclusive, rapaziada... E bom, já vamos ver aqui uma gameplay aqui do jogo aqui, ó. Que eu achei que, por acaso, mano, já tava até encerrando o vídeo. Mas eu vou pôr esse trechinho aqui mais ou menos no meio aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Olha esse combate, mano. Que coisa insana, velho. PVP aqui vai dar gosto, hein, mano. Cadê o cara? Ó, parece que tem como você focar a pessoa também pra você não se perder dela. Mano, olha esse combate, rapaziada. Mano, cara, se vocês viram o vídeo de Jujutsu Kaisen... De o Jujutsu Kaisen Infinity lá que eu mostrei no último vídeo lá, mano. No penúltimo vídeo, não sei. Cara... O combate tá no mesmo nível. Tá tudo muito bonito. Olha isso, cara. Mano, que combate maravilhoso, velho. Nossa, o cara começou a dançar no meio do nada ali, velho. Caraca, mano. Na moral, rapaziada, o cara dando cambalhota, mano. As animações disso aqui tá perfeito, velho. Caraca, mano. Primeira vez que eu tô vendo combate aqui, cara. Ó, aqui ele tem basicamente um combatezinho aqui com NPC. Vai ter comba aérea, vai ter combo diagonal, vai ter combo transcendental, tá ligado? Vai ter combo de tudo, mano. Você é louco, cara. Olha isso, mano. Que efeito tudo bonitinho, mano. Cara, a equipe que tá trabalhando nesse jogo é muito linda, velho. Mano, dá uma agonia, cara. Porque é uma ansiedade que dá, mano. Aquela ansiedade agonizante, tá ligado? Mas você fica... Caraca, mano. Lança logo. Mas, mano. É o tempo que dá a valerosidade desse jogo, mano. Você é louco, velho. Eu não tenho nada a declarar, rapaziada. Simplesmente perfeito, mano. Tipo, esse jogo aqui, mano. Vai ser o melhor do Roblox, sem dúvida. Tá, mas basicamente é isso, né, rapaziada. Esse aqui é o trailer do jogo. Como você viu aqui, tem muita coisa nesse jogo pra vir. Cara, tipo, realmente, mano. Eu tô tentando trazer uns vídeos bem diferenciados aí de trailer pra vocês, cara. Porque, mano, esse ano, cara, tem tanto jogo novo pra abrir, velho. Que seja que você... Mano, que é coisa de louco, velho. Literalmente, mano. As pessoas tão dando mais espaço pra outros jogos, tá ligado? 2022, cara. Dá pra se dizer que foi resumido em jogo de One Piece, mano. Você tá maluco, cara. Só jogo de One Piece lançando, mano. Tô ligado que One Piece é um anime, né? Com muito conteúdo pra fazer jogo, cara. Só que, mano, todo mundo só copia a mesma coisa, tá ligado? A Light tá igual, as Magma é muito igual. E acaba tirando um pouquinho a graça, né? Tipo, qual o sentido de você quitar de um jogo de One Piece pra ir pra outro jogo de One Piece, tá ligado? Mano, isso não faz sentido, tá ligado? Não tem nex, mano. Não pode deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Cara, ele tá muito bom. Também dá uma passadinha nos últimos trailers de vídeo que eu dei uma olhada aí nos últimos vídeos aí. Que são jogos muito bons também. Eu recomendo muito vocês darem uma olhadinha. E ficar na espera, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Valeu. E fui.